Você acha que o Tom é diferente de você? Sim. Ele tem olho castanho e eu tenho olho azul. Ah, ele fica com a Renata na escola. Porque ele tem uma pessoa que ajuda ele e as outras pessoas ainda já conseguem ficar sozinhas. Ele usa outra rotina. Eu acho que ele tem um probleminha. Ele é grande e não sabe as coisas. Ele não tem vazio. A gente pode ficar. Eu acho que ele não fala muito. Eu acho que ele precisa de ajuda na escola. Ele não sabe nem falar. Porque ele nem sabe pular amarelinha. Ah, às vezes ele faz um barulho, né? Vocês gostam de picar com o Tom? Sim. Pega-pega. De ler livro com ele. A gente corre atrás dele. Ele é bem rápido. O Tom, ele adora brincar de massinha. De pega-pega. De batata quente. Eu já ajudei o Tom a pular amarelinha. Às vezes eu brinco com meus amigos de dar susto. A gente fica dentro da casinha de lá e alguém traz o Tom para a casinha e eu dou um susto quando ele entra. Ele cai atrás de mim e eu caí e eu corro atrás dele. Ele fica comigo, né? Eu brinco às vezes com ele no parque. E fica abraçando todo mundo. Porque ele abraça mais que a gente. Ele fica abraçando e beijando toda hora a gente. Vocês acham que ele vai aprender a fazer essas outras coisas que ele ainda não sabe? Sim. Sim, ele é meu amigo. Então, vamos lá. Sim, ele é meu amigo.